Fala aí galera, beleza? Mais um episódio aqui, GTA 5 Corridas, tamo no interior, e partiu pra mais um, álamo, alguma coisa. Opa, gostei, hein? Corridinha de rali, vamos ver quais são os carros disponíveis, ó a caindo do track, opa, gostei desse, hein? A banheirinha, caraca, tem muito carro, vamos fazer com esse primeiro aí, amarelão, opa, três oponentes, pessoal, partiu. Ué, mano, tá todo mundo dando ré. Tipo rali agora, cara. Aí, gostei. Esse carrinho é bom. Boa. 14 com a gente, né? Mas não conta. Olha a galera vindo lá, cara. Já saímos do bolo, agora tá tranquilo, é só não bater, cara. A pior parte é sempre aquele começo, quando sai todo mundo junto. Bater ali já era, velho. Bater ali já era, velho. Olha lá. Sai, mano. Cadê, cara? Quero voltar pra terra, mano. Opa. Isso não faz nem sentido sentido. Não tinha visto aquelas barreiras ali, não. É o redor aqui do Marala, amor. Saia, mano. Guarda as armas, né, mano. Aê, garoto. Um trechinho de terra. Cara, a gente já fez... A gente já passou por aqui em algum dos episódios. A gente já teve uma corrida parecida aqui. É bom que já vai aumentando o nível do... Da corrida aqui, quando o bolo tá chovendo, cara. Imagina o lamaçal que vai ser aqui, velho. Um pouquinho em primeiro aí. Esse carro é alto, é muito bom, velho. Primeira pessoa é mais difícil, cara. Ah, maluco. Qual foi o cara me dando o dedo aí? Que otário. Na próxima eu passo por cima. Percurso longo, hein. O percurso é longo e como tem muito carro. Eu vou escolher carros que a gente não foi ainda. Não vai dar pra fazer com todos, não, mano. Nossa, quase, hein. Caraca, é longo mesmo, velho. Quatro minutos de corrida já. Opa, tem que entrar ali. Na próxima a gente já dificulta. Já botar chovendo. Ganhamos. Tem o que nem largou, ó. Bom, bugzinho. Já usamos. Chuva. Chuva. Aí. Não, não quero tomar chuva com esse bug, cara. Não. Já usamos, já correndo com ele, já. A gente ainda não correu com essa aqui. Vamos lá. Olha isso. Eu tô falando, ó. Olha isso. O começo é sempre o pior, cara. Você vira sanduíche aqui. Opa, Guarama, velho. Aqui pra vocês, ó. Opa, Guarama. Opa, Guarama. Opa, Guarama. caramba esse carro é lerdo né mas é aquilo que eu disse a corrida é muito longa para ficar testando todos os carros então como eu disse lá para o começo a gente já fez uma corrida por esses percursos daqui e não usamos esse carro então embora tenha outros carros mais legais ali eu vou usar carros que a gente não foi ainda tipo esse olá ele é mais pesado e tal tome sexto mas é isso aí pessoal vocês procurem na playlist que eu já fiz essa mesma trajeta que com outros carros inclusive com esses jipinhos aí com fosca e óbvio que eu não vou usar eles hoje aqui é um peck de outras corridas o simon a gente vai se dar melhor que quando começar a parte é o ferro que eu não sei fora otário vai para lá vai tom joguei o cara para fora mesmo caraca mano tome sexto tá disputado em Olha a lameira, cara Cara, mano, o carro é muito lérido, véi Desengancha, mano Caí no oitavo Mano, o eixo do carro já tá ruim, ó Se eu conseguir terminar a corrida, é milagre, cara Não vai dar não, hein Vou ter que dar uma roubadinha aqui, senão eu não consigo terminar a corrida Eu quebrei esse eixo aqui do motorista da frente E caí pra décimo com isso, hein Opa, pessoal, dá pra rampar aqui, hein Na próxima eu vou tentar dar uma rampada ali, hein A galera tá vindo na contramão Se eu lembrar eu vou tentar dar uma rampada ali, né Porque esse carro é impossível Não corre? Mano, a gente vai bater de frente com esses caras Tá todo mundo vindo na contramão Ó, falei Ele que bateu em mim Opa Já era, pessoal, já era Faz, mano, pra não morrer, cara Deu ruim, pessoal Vamos Vamos pegar outro carrinho aí, vai Esse a gente não usou ainda Partiu Tentar sair logo desse bolo aqui Aê, garoto Ó, gostei do carrinho Ó, mano Ó, lobo De novo, cara Sai da pista, mano Ah, já aviso logo, mano Quem vier com mimimi do caralho aí Falando de Que eu atropelei o lobo Eu vou dar ban, véi Enjoo do caralho, mano Já tô sem paciência já, mano Essa porra é um jogo, véi Agora sem palavrão Já dei a mensagem Dou ban logo, cara Não tenho paciência não Vambora É, ela é pesada, né Pelo menos é mais rápido Que o outro Nossa, olha o Fusca, véi Ó, tamo segundo, cara Quem é o primeiro? Ah, esse carrinho verde aqui, ó O que eu gosto Isso, otário Roda mesmo, cara Roda Não, véi Não bata Filho da mãe Isso é apelação, cara Você bater pro outro rodar É foda, hein? Com pistão molhada Caímos pra terceiro, véi Vou fazer a mesma coisa Ó, tamo em primeiro Ah não, cara De novo não Sai fora, véi Tá disputado, véi Eu vou tentar rampar Mas 90% que não vai dar certo Esse carro não corre Vamos, 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 vamos Tá com muito trânsito aqui Tá com muito trânsito aqui Eu nem lembro onde era É por aqui Ah, é aqui Era aqui, ó Não dá pra rampar, pessoal Eu vou fazer mais um Com o último carro aí Vou pegar um carro mais rápido, beleza? Em vez de fazer aquele salto ali Tentar, pelo menos Ó, vamos ganhar Não, não vou contar a vitória Antes da hora, não é Que cê sabe Sempre dá ruim, né, mano? Vamos concentrar aqui E manter a primeira posição É, embora já dê uma distância aí Muito bom Não Ah, pedra Filha da mãe Já era, pessoal Já era O que é que eu disse? Não vamos contar a vitória Antes da hora Porque sempre dá ruim Ah, não, cara Vou tirar essa chuva, vai Nevando Vou pegar um carrinho rápido Banheira do Gugu, não Essa picape acho que é boa, hein Vamos com ela Nevando, pessoal Essa picape é boa, cara Nossa, olha isso Já tô passando por cima do Gugu Destruição, cara Nossa, quanto carro, mano Que loucura Bom, pessoal Bom, pessoal Nós já ganhamos corrida Agora é só zoeira mesmo, né, cara? Eu quero fazer aquele salto ali Fazer aquele salto A gente termina aí Eu espero que esse carro Dê, né, né? Pra fazer o salto Tentaremos Olha lá, estamos a 130, ó Desrodo enferrujado Dá uma beleza Aí em primeira pessoa Tem esses retrovisores ali na frente Que esquisito, né? Pelo menos Pelo menos Tem pista molhada Pra atrapalhar agora Olha a prega aqui, ó O quinto e o sexto Vamos passar os dois Saca só, viu? Um já foi O outro também Nossa, bateu de frente, cara Não tinha como evitar Tome quarto, hein? Sai daí, mano Fica na frente, cara Foda-me terceiro, mano Milagre Tô prestando atenção Pra ver onde é a rampa, né, cara? Pra não passar Ah, é Depois daqui Eita, mal Tentar pegar a velocidade aí De duas coisas é certo Ou vai dar certo Ou vai dar ruim, mano Então Da pior das hipóteses, né, mano? Já tamo no lucro É aqui, ó Opa, deu certo, hein? Só não deu pro ciclista ali, né? Não dava pra fazer nada Ih, mano Tamo em segundo, hein? Cadê o primeiro? Ué Mentira, cara Tamo em primeiro Ops Ah, vamos ganhar, cara Agora a gente ganha Não é possível, né? Olha aí, ó A pedra assassina Nossa, velho É maldição, cara Você não pode falar que vai ganhar Olha aí A pedra assassina O que me fez eu cair lá no rio Eita, mano Polícia, velho Ajuda aí Eita, velho Os caras estão vindo atrás de mim Ferrou Bom, mas ganhamos, né? Bom, pessoal É isso aí Eu vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessas corridas malucas aí A de hoje, então, nem se fala, né? Deixa aquele like aí Adicione eu sou o Murilo E até a próxima Valeu Falou Eu vou finalizando por aqui Eu vou finalizando por aqui Eu vou finalizando A CIDADE NO BRASIL